Olá, eu sou Sidney Souza. Seja bem-vindo ao canal do Teólogo Ortodoxo. Gostaria de convidar você a assistir todos os nossos vídeos listados na nossa playlist A Oração de Jesus. Jesus orava com os seus discípulos. A Bíblia fala que Jesus também, além de orar só, além de orar em secreto, além de orar com seus discípulos, em lugares desertos e nos montes, ele orava também com os seus seguidores. Ou seja, na reunião do culto onde está a igreja do Senhor. Lucas 22, 39 a 40, diz que Jesus saiu como costumava. Veja só, era de costume, ou seja, a vida de oração tem que ser um hábito na vida do cristão. O cristão não pode passar um dia sem orar, assim como a gente precisa de se alimentar do alimento sólido e da água para viver. O crente precisa da oração e da palavra de Deus para alimentar a sua fé. Louvado seja, e para se fortalecer no Senhor, louvado seja Deus. E Jesus, como de costume, orava todos os dias. E como de costume, nos montes, e ele vai lá para o monte, no seu lugar secreto. Aí talvez o seu lugar secreto seja, seja lá no quintal da sua casa, seja lá no quartinho, né, do, 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 nossa linha de oração, no quartinho dos fundos da sua casa, seja lá no escritório que você tem, onde você pode trancar uma chave e ficar só isso com Deus, né. E ali também os seus discípulos o seguiram. Jesus vai para o monte. Aí os discípulos vão também. E eles foram seguindo Jesus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a tentação é o momento mais difícil da vida do cristão. É o momento onde ele vai estar, vai estar diante dele um paradoxo, um dilema. Onde ele estará, a oportunidade dele enfrentar, vencer, ou ceder e pecar. Louvado seja o nome do Senhor. E sem oração, sem pedir a ajuda do Senhor, Senhor, ajuda-me, Senhor, a vencer a tentação. E quantos de nós lutam contra a tentação, contra os problemas, contra os vícios, alguns que ainda estão lutando ainda, para vencer, louvado seja Deus, muitos vícios. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E a oração é nela que nós encontramos força para vencer essas batalhas. Louvado seja Deus. Mateus 26, 41, também diz, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes dizem, não, mas eu estou bem. Eu estou bem, eu estou firme na fé, eu estou firme na rocha, eu estou firme. Você está naquela reserva que você tinha, louvado seja Deus. Mas não seja como aquelas virgens loucas, louvado seja Deus, que tinham suas lâmpadas acesas, louvado seja o nome do Senhor. Mas não tinham reserva de óleo, louvado seja Deus. Não tinham uma reserva de oração, não tinham uma reserva da graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando a sua luz se apagou, a sua lâmpada se apagou, elas ficaram de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos orar, porque é na oração que nós vencemos a tentação. Existem duas maneiras básicas de você vencer as tentações que você enfrenta na sua vida. Muitas tentações são da nossa própria carne, dos nossos próprios vícios, que nós trouxemos do mundo quando aceitamos Jesus, que muitas vezes nós não somos libertados imediatamente. E outras são tentações malignas do diabo, que nos atormentam, nos confrontando, nos oferecendo aquele prato de lentilhas, aquele prato, louvado seja Deus, em troca, querendo negociar a nossa primogenitura, a nossa salvação, louvado seja Deus. Existem duas maneiras básicas de você vencer as suas tentações. Louvado seja Deus, orando, pedindo ajuda, proteção, Senhor, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos da tentação, louvado seja Deus. Dá-nos vitória, Senhor, diante das tentações. E a outra é fugir, se afastar, correr, sair de perto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orava com seus discípulos. Lucas 9, 28, diz que Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Louvado seja Deus. Jesus orou por aqueles que haverão de crer. Veja só, o Evangelho de João, capítulo 17, é um capítulo inteiro de uma oração de Jesus Cristo. É a oração sacerdotal de Jesus Cristo por sua igreja. E nesta oração, Jesus Cristo ora por toda a sua igreja, em todas as eras e épocas. E no versículo 20, Jesus diz assim, E eu não rogo somente por estes, estes quem? Os apóstolos e os seguidores da sua época. Mas também por aqueles que, pela sua palavra, que palavra? Palavra de Deus, andem em crer. Em quem? Em mim. Nele. Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que interessante. Jesus Cristo orou por nós antes de nós crermos nele. Ele orou por aqueles que haveriam de crer. Por aqueles que haverão de crer. Veja, você talvez até não crê em Jesus Cristo, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus orou por aqueles que hão de crer. Por você que ainda vai crer no nome de Jesus, o Senhor orou por você. Você já está debaixo de oração e nem sabia. E a oração de Jesus foi por você que ainda vai crer no nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa gloriosa. Louvado seja Deus. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha. Inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas.